A Polícia Militar de Maringá deu trabalho para os traficantes no período da tarde e noite de terça-feira. A primeira ocorrência foi por volta das 4 horas, quando uma equipe da RPA decidiu abordar dois elementos que estavam ali na Praça Raposo da Vares. Esses dois que vocês acompanham nas imagens, um menor e um maior de idade. Em posse dos dois, foram encontradas 21 pedras, 10 com um deles e 11 com o outro. Os dois negaram, aliás, não quiseram dar nenhum tipo de esclarecimento e foram encaminhados à nona SDP juntamente com as pedras de craque. Logo na sequência, por volta das 5 horas da tarde, uma equipe da ROCAM realizou uma abordagem ali na Praça Raposo da Vares também. Desta vez, eles estariam realizando o patrulhamento e um elemento, ao avistar os policiais, tentou empreender fuga. Eles seguiram e conseguiram abordar o elemento de 29 anos. Em posse dele, dinheiro trocado, alguns aparelhos de celular e uma porção de maconha. Ele negou ser traficante e falou que correu porque estava na condicional. Eu não ia negar não, eu sou um cara sincero. Se eu usar a maconha, eu falava, não uso maconha, só uso pedra. Eu não vou falar que a maconha é minha, a maconha não é minha. Estou forjando a maconha, não é minha. Agora, falar que a maconha é minha, não é. As pedras ali são minhas, as duas pedras ali com o maconho do ar. Exato de craque. A bolha de amigo ofereceu, deu um trago e viciei. Não consegui sair mais da pedra. Você já fez tratamento? Nunca fiz, velho. Eu quero tentar sair. Tentar sair só quando eu consigo tentar, eu não consigo sair. É mais forte. Não quero falar que eu sou traficante, eu não sou, velho. Entendeu? Agora eu quero falar que eu sou usuário de pedra, eu sou usuário de pedra mesmo. Eu uso pedra todo dia mesmo. A outra ocorrência foi no período da noite, por volta das oito e meia. Desta vez, foi uma equipe da Rotam. Após uma denúncia feita via 181, a equipe se deslocou até a rua Saí de Jacobi, Conjunto Requião, em Maringá, no local, avistaram de frente à residência, que informaram nas denúncias, perceberam um elemento de bicicleta, pegando alguma substância, algum produto com outro elemento que saiu de dentro da casa. Eles aguardaram o elemento de bicicleta, pegaram o produto e saíram. Na sequência, eles abordaram o Alain Cândido. Em posse dele, encontraram 50 gramas de maconha. Dessa maneira, deteram ele e voltaram até ali à residência, onde o elemento ainda estava ali de frente. Tratava-se de Bruno da Silva, o vulgo boi. Decidindo então, conversaram ali com ele. Ele não quis dar maiores informações, mas no interior da sua residência, a polícia encontrou alguns tabletes de maconha, 1,420 gramas da droga. Além do que, 31 buchas de cocaína, além de um invólucro maior de cocaína, com mais de 50 gramas da droga, dinheiro, balanço de precisão, além de um simulacro de arma de fogo. Dessa maneira, o boi, como é conhecido, traficante, foi encaminhado juntamente com Alain para a nona SDP, para as providências cabíveis.